Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando comprinhas fofas para o lar. Estou com minha caixa aqui, gente. Esses pedidos aí foram feitos na revista do Avon. São coisas do Mickey e da Minnie, gente. Quando eu fiz os pedidos aí, gente, não vi a hora que está chegando, né? A gente fica na ansiedade. E se você está chegando aqui agora, sejam todos bem-vindos. Inscreva-se. Se você ainda não é inscrito no canal da Arles, ativa o sininho para receber notificação de toda vez que tiver vídeo novo. Não esqueça de deixar seu gostei, o like, né? Então, vou parar e blá, blá, blá. A gente vem comigo conferir essas comprinhas fofas. Já tirei tudo de dentro da caixa. Gente, essas caixas de papelão são bem resistentes. As coisas vieram muito bem embaladas. Já conferei tudo, cada item. Nada quebrado, tudo certinho. Vou começar mostrando essa caneca aqui de porcelana. Que aí o desenho é esse aqui. Vocês estão vendo? Mickey e a Minnie. É escrito Love Mickey. Do outro lado é o mesmo desenho. Muda não. Nessa cor aqui. Ela é beijizinha. No vídeo dá para passar bem a cor, né? E o material da porcelana é muito bom, gente. Eu gostei. Bem resistente. Essa daqui eu paguei R$25,00. Foi o valor que está lá na revista. Comprei esse jogo de copo aqui, gente. Que forma o casal. A Minnie e o Mickey. Aí juntando assim o copo. Aí fica parecendo que eles estão conversando. Cochichando um com o outro, né? Aí, gente. Uma fofura, né? Eu amei. E o vidro, gente. É bem resistente, ó. Bem bom. Claro que eu não vou... Bater e jogar, né? Mas é muito bom. E eu já estou acostumada a comprar produtos do Avon, gente. Raramente eu me decepciono, né? Principalmente as coisas de Mickey e Minnie. Então, já estou acostumada a comprar. Então, é muito bom. No do Mickey. Love you, Mickey. Da Minnie. Love you, Minnie. Uma fofura, gente. Cada copinho desse eu peguei R$10,00. Que o valor individual, tá? Aí eu totalo R$20,00. Esse joguinho de copo. Mas aí se você for solteira, né? Aí compra só o da Minnie. Tanto faz. Mininos também, né? Que pode ser que goste. Compre o do Mickey. Comprei esse kit aqui de medidores. Que eu gosto muito. Principalmente quando eu vou fazer as receitinhas aqui pro canal. Pra passar as medidas tudo certinho pra vocês. Aí vieram quatro. É... Ó. Esse aqui. Preto. Vermelho. Vou tirar aqui tudo pra vocês verem. Preto. E vermelho. Ó, mais graça. Aí imita aqui a orelhinha do Mickey, né? E da Minnie. Eu amei, gente. E esses medidores servem pra você tá medindo xícara e ML. Aí eu tava precisando porque vocês sabem que a Darlene gosta de cozinhar, né? Sempre tô compartilhando aqui receitinha com vocês. Aí já não tô sem. Vai ser muito útil aqui em casa, né? Que a Darlene sempre tá na cozinha aí fazendo comida boa. A única coisa que eu vou ficar devendo, gente, é o valor, tá? Quanto eu paguei nesse kit porque eu tava olhando ali o papel. Não tá especificando os valores de todos os produtos. Eu não vou pedir pra... Da vendedora, gente, pra passar o valor, né? Porque eu fiquei sem graça de tá perguntando pra depois ela achar que eu tô desconfiando das contas dela. Comprei esse acendedor aqui, gente. Que é muito útil. Aí eu não tinha, né? Eu tava sem. Aí quando eu olhei na revista eu pedi logo. E eu achei tão fofo. Que aí tem um casal ali na ponta, né? Dele. A Mickey, Minnie, nessas cores aí, branca. Com vermelho. Também não lembro o valor porque não veio escrito. Nenhum valor do acendedor e nem dos medidores. Só dos outros produtos. E aí eu vou passar... Vou mostrar, gente, meus queridinhos. Eu tava muito ansiosa, gente, pra chegar esses pratos. Já tinha visto em duas campanhas. Aí não tava tanto pra comprar, né? Aí aproveitei a oportunidade. Pedi nessa que veio agora, o kit. Olha que lindo, gente. E eles são grandes, ó. E tem uma profundidade boa. Cabe bastante comida. Pra você me falar, tá. Eu como muito. Eu tenho que ser prato grande. Então eles estão ótimos, olha. E vem o casal assim, tipo brincando, ó. Fazendo coraçãozinho. Com as mãos ali, os braços. Tá escrito Mickey Amour Mini, né? Amour. É isso aí, gente. Tá escrito. Cheio de coraçãozinho, gente. Muito lindo, né? A cor deles, gente, são bege. Não é branquinho, não. É begezinho da cor da caneca. E o kit com quatro. São quatro. Vieram todos iguais. Não são diferentes, não. Aí custou cem reais, gente. Tava em promoção, né? Você comprando o kit. Eu acho que não vende individual, não. Pelo que eu vi lá, só vende o kit. Aí, botando aí o valor de cada um, né? Foi vinte e cinco reais. Que os quatro, foi cem. A gente, eu vou tirar muita fotinha de comida pra tá postando. Posto muito no Instagram, Facebook. Se você ainda não me segue aí nas minhas redes sociais, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aí, segue a Darly lá, que eu sempre tô postando fotinha de comida. E os últimos itens, gente, é esse kit aqui de travessas de vidro. Confesso, gente, que eu amei. Eu achei que eles eram o menor, né? Principalmente esse daqui, que é do kit com três. Deixa eu pegar aqui. São três, gente. Um jogo. Aí, vem esse grandão de baixo. Esse aqui no tamanho médio. E esse aqui menor. Aí, vem os três no kit. Gente, eu amei o vidro, ó. Muito bom, resistente. Adorei mesmo, gente. Valeu muito a pena. Não me arrependi de ter comprado. Porque na revista, a gente fica meio em dúvida, né? Mas, se você tá assistindo esse vídeo aí. E quer comprar, e tá meio com receio. Então, eu super recomendo. Pode comprar de boa. E você vai gostar. Não é propaganda do Avon, gente. De nenhum produto, não. A intenção do meu vídeo aqui é mostrar as comprinhas para o lá, né? Comprinhas Mickey e Minnie. Aí, gente. A gente vai compartilhando a nossa experiência, né? Tô falando que é bom. Pra você que tá com dúvida aí. Já fica com o meu feedback aí. Aí, vou abrir aqui. Cuidado, gente. E essa tampa aqui, esse plástico. Muito bom. Grossão. Bem resistente. Nossa, ótima qualidade, ó. E a tampa veda muito bem. E eu amei esse desenho aqui, gente. Da frente, ó. Muito lindo. E é grande, pessoal. É o Marinex, gente. Aqui é a marca, ó. Já vi aqui no fundo. Eu tava procurando. Acabei de ver. E Marinex é bom. Eu adoro, gente. Que aí pode levar ao forno normal. Que não quebra. Ah, eu sempre tô usando pra fazer minhas receitas aí, né? Esse de Marinex. Aí, eu vou tampar aqui novamente, ó. Veda muito bem, ó. Ó. Pronto. Já encaixou. Agora, eu vou mostrar com mais detalhe aqui os outros dois pra vocês. Deixa eu chegar aqui esse aqui pra cá. Todo cuidado é pouco, gente. Eu fico aqui. Não quero danificar nada. Aí, eu vou abrir esse aqui. O tamanho é ótimo. Profundidade também, ó. Muito bom. A tampinha desse aqui é um pouco diferente, né? Vem só a cabecinha branquinha aqui. No tema do Mickey e Minnie. E esse aqui é a tampa toda vermelhinha. E o outro menor, esse aqui é a tampa preta. Com a orelhinha branca. E eu não achei muito pequeno, não, gente. Tem um tamanho médio, né? Comparado aí ao tamanho pequeno. E o valor, gente, do kit. Desse aqui, com três. Que veio grande. Esse e esse. Foi 160 reais. Nossa, eu achei que valeu a pena. Porque as coisas do Mickey e da Minnie não são barato, né, gente? Tem gente aí que mete a mão, se aproveita. Mas, fazer o que, né? A gente gosta. Agora, eu vou mostrar aqui a notinha da vendedora. Que passou pra mim com o valor. E o valor total, gente. De todos esses produtos aí que eu passei pra vocês. Foi esse aqui, ó. 333 reais. Aí, ela parcelou pra mim aí de duas vezes. Aí, a primeira parcela. 166,50. E a segunda também, né? Que aí, aqui tem a data pra dar pra estar pagando. 15 do 10, 31 do 10. Porque, dependendo aí do valor que você for comprar. A vendedora faz isso. Ela parcela, né? Mas, dá um prazo menor. E é isso, gente. Passei aí o produto. Como eu falei, a única coisa que eu vou estar devendo é o valor dos medidores e do acendedor. Porque não veio aqui, tá? E eu não vou ligar, perguntar pra ninguém, não. Pra depois dizer que eu tô desconfiando das contas dela aí, né? Espero que vocês me entendam. Eu vou deixar guardado ali, gente. Dentro da caixa mesmo, porque vieram mais coisas fofas na campanha desse mês, na revista. Então, as coisas que eu pedi junto com essas daqui que não vieram, eu vou fazer o pedido novamente, né? Tentando até chegar. Que aí, gente, quando eu fizer a organização aqui da cozinha que coloca as coisinhas fofas do Mickey e da minha aí eu compartilho com vocês em outro vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual item que eu mostrei que você achou mais fofo. Se gostou de todos igual a Darlene. Eu amo quando vocês estão interagindo aqui comigo. E é isso, gente. Não esqueça do gostei. Se gostou do vídeo de hoje, das comprinhas. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!